E aí Pra começar, temos que girar Qual que vai ganhar? Vamos apostar Vamos lá, tá no sangue Nossa gangue vai com tudo Pra vencer É Beyblade Beyblade É Beyblade Vai Beyblade Let it rip Passa de novo, Dizzy E aí, o que vai ser? Leite, por favor Duplo e congelo Finalmente temos um tempo para nós, né Dizzy? Então, vamos aos negócios Sou toda sua, Tiff Acho que o melhor lugar para se começar é pelo início, onde tudo começou Assim eu posso seguir tudo que os Blade Breakers aprenderam e é o único jeito da gente melhorar Pra mim faz sentido Eu vou gravar cada detalhe de tudo que já fizemos desde que conhecemos o Tyson e abrir um arquivo especial Vamos recolher tantos dados que vai até fazer a cabeça dos All-Stars girar e quando analisarmos tudo os Blade Breakers vão ser os próximos campeões mundiais Agora vamos ver Quando foi que eu conheci o Tyson? Ah, sim, agora eu lembro Foi quando aquele safado do Carlos estava roubando as nossas Beyblades Já chega Eu vou fazer você parar com isso Tudo bem Não chora quando eu tomar a sua Beyblade Peraí Aguenta um instante, eu tenho uma coisa para mostrar a vocês Como assim? Mostrar o que? Vocês tem que construir uma Beyblade mais rápida Quatro vezes mais rápida Sério? Não ponham o carro na frente dos bois Fazer uma Beyblade que gire quatro vezes mais rápido não é fácil Atenção! Preparar! Já! Ah! 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 Por que não me dá logo a sua Beyblade em vez de ficar perdendo tempo? Você já era! É! Não! Não! Não, é impossível Foi quando ele apareceu Ele quem? Não me diz que você não lembra O Kai! Quem você pensa que é pra chegar assim desse jeito, hein? O dono da rua? O meu nome é Kai O que aconteceu aqui? Ah! Eu não entendi nada e... É! E nem eu! Nossas Beyblades não são comuns Nossas Feras Beats são energizadas pelas forças incríveis que estão presentes Elas A sua é a força do Dragoon e a minha é energizada pela Dranzer E... Já! Let it rip! É com você, Tyson! Essa eu quero ver Tá quase Acho que não, porque você ficou sem força Ah, não gostei Não esquenta, Tyson! Vamos continuar o quanto for preciso Eu vou te mostrar como conseguir máximas velocidade e precisão E logo logo você vai salvar um monte de cachorrinhos sozinho, cara! Ih, torneio de luta da Beyblade! E aí fomos nos divertir de verdade Ah é, eu lembro O torneio de qualificação regional de Beyblade Foi ideia do Sr. Dickinson nos inscrever e achei que íamos ganhar sem problemas Não conseguiram muita coisa, não foi, Tiff? Você quer que te desligue, Dizzy? Essa é pra você, vovó Não! Mas, Tiff, o Max não perdeu a primeira luta? Eu te disse, Dizzy, temos que aprender com os fracassos também E além do mais, estávamos só começando Mas espera, o melhor está por vir Ô Dizzy, você lembra a primeira vez que vimos o Ray? Não foi na primeira luta do Tyson no torneio de qualificação? Na mosca? Dragão! Pata de tigre! Ataque tempestade! Aquela luta foi totalmente demais As Ferabits do Ray e do Tyson se enfrentaram como se não houvesse amanhã E nenhuma recuava Foi uma guerra total E aí, de repente, acabou A princípio, eu não sabia quem tinha ganho Mas, para minha surpresa, o Tyson estava a mil naquele torneio Para, Tiff, está me dando arrepios Só de pensar E foi a primeira vez que eu testemunhei o ataque furacão fantasma do dragão do Tyson É isso aí, senhoras e senhores Preparem-se para as finais do torneio de qualificação regional Com o vencedor seguido para o torneio asiático Agora é a hora de conhecer os nossos concorrentes É o campeão contra o novato Vamos então receber Kai e Tyson Nossa! Peça não Pega ele! Não desiste! Eu jamais pensei em dizer isso, mas as Beyblades saíram do estádio O que que houve? Eu... Não faço ideia E aí vem elas descendo do céu como dois meteoros Não importa qual Beyblade vai ficar girando quando esta luta terminar Pra mim, os dois são campeões Aguanta, amigo! Você consegue! Dragão! Vai, Dranzer! Tudo se resume a este momento Caramba! A Beyblade do Kai rolou a borda pra fora da cuia! E a batalha terminou! O vencedor do campeonato nacional de Beyblade é o Tyson! Tom! É demais! O senhor tá falando sério? Essa não! Deviam ver a cara de vocês Eu fiz eles anunciarem depois da luta Porque não queria estragar a surpresa E me arriscar a distrair-los da luta E eu tô orgulhoso por fazer parte dessa equipe A nossa equipe pode se dar muito bem Fazer bonito e talvez até virar campeã mundial É, demais! Ai, Kai! Eu nunca pensei que a gente podia se dar bem Então, toca aqui! Eu disse que concordo em liderar a equipe Mas isso não quer dizer que eu vá ser bonzinho agora Eu só estou aqui por uma única razão Que é treinar essa equipe pra vitória no campeonato mundial Feliz aniversário, Tyson! E aproveite! Porque vamos começar a treinar amanhã de manhã bem cedo Ele é um rapaz bem alegre, não é? E então, o que está achando do seu neto agora? Eu não estava brincando quando disse que nunca estive tão orgulhoso O meu rapaz é uma beleza E quando o Tyson ganhou o torneio de classificação Foi o verdadeiro início dos Blade Breakers Foi o dia mais feliz da minha vida, Tiff Você quer parar de brincar, Dizzy? Estou falando sério! Não pode culpar uma moça por tentar, não é? Tá bom! Onde eu estava? Assim, o Max tinha acabado de provar como era lutar com os grandes Enquanto o Tyson tinha ganho seu primeiro torneio Foi quando o Sr. Dickinson resolveu formar a equipe Que incluía o Ray e o Kai Não está esquecendo de nós? Os Blade Breakers finalmente se juntaram E em seguida estávamos num avião seguindo para o torneio asiático Mas a pergunta era, conseguiríamos trabalhar em equipe? Nós formamos os Blade Breakers e fomos para o torneio asiático na China Mas antes paramos em Hong Kong, onde tivemos uma briguinha de rua com a antiga equipe do Ray Os White Tigers E aí, Ray? Há quanto tempo, não é? É... Por que não me apresenta aos seus amigos? Eles parecem bem legais para um bando de amadores Hã? Como é que é? Anda, vamos embora daqui A fera está de volta e quer causar estragos Sério, Maria, eu vou sempre lembrar dos momentos incríveis que vivemos E não importa se nos separarmos Eu prometo que ninguém vai cortar o elo especial que nos une Obrigada, Ray Galux, ataque arranhão Drigger, ataque bata de tigre Galux, arranhão felino agora Vai Drigger Eu ficaria surpreso se qualquer uma das Beyblades continuasse Porque só vão me saber quando a poeira baixar Olha só, Brad, a da Maria caiu Caramba, mas a do Ray ainda está girando É, agora estamos empatados com os White Tigers em 1 a 1 É, eu acho que ganhei E finalmente chegou a hora do Ray enfrentar o Lee dos White Tigers 3, 2, 1 Let it rip Vai Drigger, atacar Ataque bata de tigre O Ray mostrou as garras, com que lance o Lee vai contra-atacar? Você sabe que vai ser terrível Você ousa me insultar? Lee, você tem que parar isso Lembra do que os anciãos nos ensinaram? Vai embora Eles disseram Me poupa do sermão, tá legal? E agora? Depois do Ray abandonar os White Tigers e a cidade natal dele Eu não terminei de fazer você lamentar Tem deixado a nossa cidadezinha É verdade, mas você não acha que as pessoas têm o direito de fazer suas próprias escolhas? Partir não é crime, Lee Eu fiz isso pra expandir meus horizontes Pra aprender coisas novas Eu não esqueci as lições que aprendi em casa Eu só aprendi novos meios de melhorar aquelas lições Eu acho que não Nada pode melhorar! Se você não tivesse a mente tão pequena, Lee, entender Sempre se pode aprender coisas novas Ataque bata de tigre! Sem essa! Nossa, essa leva tudo! Sentimos essa aqui na cabine Isso é que é aniquilação total Mas que rajada! Isso vai derrubar alguns satélites Sem falar numa certa Beyblade White Tiger E termina o torneio Os Blade Breakers derrotam os White Tiger! É isso aí, Ray! Muito bem, amigo! Eu não acredito no que vejo! Você estava certo! Eu tinha uma mente pequena Ah, Lee Depois fomos para o torneio americano Que seria o nosso teste mais duro Principalmente lutar contra os All Stars e os dados deles Let it rip! Match point pra mim! Iniciar a manobra defensiva Como eu previ, os Blade Breakers são completamente inferiores A mãe do Max tinha razão Ou pelo menos no princípio Os All Stars eram os melhores lutadores E o que era pior A equipe deles tinha recursos ilimitados O meu nome é Steve E eu sou o Ed Mestre em enterradas e especialista em lances livres O Steve tem a força e eu a velocidade É como dizem a Jota, só nos Estados Unidos Olha só pra ele Ele com certeza sabe dar um show Usar o seu assunto, os dados, a tecnologia Mas teriam que esperar Essa não! Primeiro tínhamos que chegar às finais E para isso ficamos muito ocupados Com os personagens mais estranhos que você possa imaginar Não! Senhoras e senhores, agora o que todos estavam esperando As finais do torneio americano Apresentando os All Stars e os Blade Breakers Lutando pela glória total E os Blade Breakers vencem a primeira rodada Puxa vida! Foi uma maravilha de luta! Com certeza! A estratégia corajosa do Tyson deu o resultado Consegui! Vai, Drinker! Onde mais além de Las Vegas você veria um show de luzes assim, hein, Jota? As peras estão soltas no deserto, Brad! Está ficando perigoso! O que você acha? A Beyblade do Edge está sobre o Ray E eu digo isso literalmente É algum tipo de jogada de submissão, A Jota? É isso aí, Brad! O Edge foi demais para o Ray hoje! Ah! Não há dúvida disso! Dúvida alguma! Estamos com você, Max! Além do mais, você prometeu a sua mãe Max! Não esqueça! É com você! Deixa comigo! Não posso garantir a vitória, gente! Mas prometo que vou dar o máximo! É! Eu sei que você consegue, Max! Você lembra da rodada final do torneio americano, Dizzy? Essa foi por pouco! Legal! Prepare-se para uma... BOLA RÁPIDA! Essa é pra você! Vai, Graciel! Ah! Mas que coisa linda! Agora é só uma questão de tempo! Tá bom, Max! Agora tudo se resume a isto! Eu fiquei alardeado que a força de vontade era mais forte do que toda a ciência e tecnologia do mundo! Mas acho que não acreditei nisso! Mesmo com os meus colegas me apoiando e torcendo o tempo todo por mim! Mesmo assim, eu duvidei da minha capacidade! Mas chega! Agora eu acredito em mim! E não há poder maior do que esse! Oi, mãe! Adivinha! Eu acho que posso ganhar! Isso não é demais! Max? É! Vai, Graciel! Vamos fazer ele provar do próprio remédio! Caramba! O Max devia estar acabado agora! Mas continuo atacando! Não importa quanto poder eu lance nele! E mais! Parece que o Max está resistindo e tentando fazer alguma coisa! Que luta intensa entre essas duas feras poderosas! Ah! Essa não! É isso aí! Você já era! Agora não parece tão durão, cara! Mas como? Não pode ser! Que lindo! Mas cara, como é que foi que o Max e os Blade Breakers conseguiram essa virada incrível pra ganhar? Eu diria que veio do campo esquerdo! E o vencedor é o Max! É, Max! Você conseguiu! Isso aí! Você ganhou o torneio para nós! Precisamos nos concentrar menos nas Beyblades e mais nos próprios lutadores! Só eles são o verdadeiro futuro do Beyblade! Conseguimos! O campeonato americano é nosso! E nós só estamos começando! Né, gente? Amém! Nossa, Tiff! Você já está mexendo com Beyblades há muito tempo! E pensar que eu conheci você quando era um João Ninguém! É, pensando nisso, Diz, éramos só um bando de garotos normais que adoravam lutar Beyblade! E desde então, ganhamos dois torneios e os Blade Breakers fizeram seu nome! O que eu jamais teria imaginado que fosse acontecer! E agora? Uma estrela na calçada da fama? Ué, o que foi que eu disse? Ah, você pode ter razão! Ah, você tá aí! Tyson! Nós te procuramos a tarde toda, Tiff! Por que você sumiu? Eu tinha que terminar um trabalhinho! Ah tá, Tiff! Vamos nessa! Vamos? Vamos pra onde? Temos que pegar o navio! Hã? E aí, o que achou, Tiff? Mas pra onde estamos indo? É a nossa surpresinha! Chega de papo e subam a bordo! Nós já vamos partir! Sim, Capitão Kai! Adios, Estados Unidos! Até mais! Tchau, tchau! Tá na hora, gente! Rússia, aí vamos nós! E deem um oi para o campeonato mundial de Beyblade! Tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Férias emocionantes na Rússia Traga os seus amigos Suba nas montanhas Stanovoi para se divertir e congelar Puxa, Rússia parece divertida Estou doido pra chegar lá Uma moeda por seus pensamentos Ficou em silêncio, é? Seja lá o que estiver planejando para os Blade Breakers Não pode fazer segredo pra mim Eu posso ler a sua digitação Está digitando como um furacão Vai provocar um curto-circuito no meu verificador de ortografia Continuo achando que tem sido muito fácil Pra ganhar dos melhores lutadores de Beyblade do mundo No torneio russo Temos que mudar Mas o que mudar? E como? Você nunca ouviu falar em bater na porta? Você não pode estar se divertindo Ficando no camarote o dia todo Eu estou certo, Dizzy Eu inclinaria minha tela se pudesse Bom, então vamos fazer alguma coisa E você não precisa se preocupar com o fato de não nevar Porque mesmo no verão está sempre nevando Kenny, vamos lá Por que não vamos a conversa Tomar um pouco de ar fresco, hein? Não é uma boa ideia, Tyson Por que não? Não posso dizer que não me avisaram Tiff, por que não disse nada? Não sabíamos que você ficava enjoado ao viajar de navio Nem eu sabia, Tyson É a minha primeira viagem por mar Espero que seja o último O meu estômago não aguenta Você vai superar isso Só tem que pensar numa outra coisa Hum, talvez tenha razão Posso desenvolver um novo regime de treinamento pra equipe Estamos ficando moles Temos que sacudir as coisas Na verdade, eu pensei numa outra coisa pra evitar Que você pense num enjoo Uma diversão O que? É lá no Convés Superior Um pouco de protetor solar e o Convés É um parque de diversões Hum, hum Esse é o lugar Hora de mergulhar na piscina Flutuar com uma boia vai te fazer esquecer os problemas Hum, mas nadar é a pior coisa pra enjoo Além do mais, temos que nos concentrar no novo regime de treinamento Foi o Max quem sugeriu isso E ele sempre pensa primeiro na equipe Ele não ia pensar em ficar brincando na piscina Errou! Falei cedo demais Oi, Kenny! Entra na água! Está perfeita! Puxa, você não parece tão... Nem brinca! Nossa, ele é rápido! Lá vou eu! Ele está doente? Está enjoado Eu pensei que nadar ia ajudar, mas... Bom, eu vou te mostrar um remédio que sempre arruma o meu estômago Isso é... Cheiro de comida? É Esse navio tem um restaurante quatro estrelas A gastronomia é a resposta pro problema Bem pensado, Max Eu preciso manejar garfo e faca Esse navio está indo pra Idiotópolis, por acaso? Hã? A última coisa que eu quero é comida Mas se estão com fome Ray disse que o navio tem uma lanchonete Como lá o serviço é mais rápido Ele também está doido pra fazer o treinamento E quer começar mais rápido Ele não perderia tempo comendo no restaurante chique, não é? Ai, eu comi demais Ah, vocês também vão comer? Não, o Kenny está enjoado Enjoado? Que bom que me encontrou Eu sei o que vai fazer ele se sentir melhor Vamos lá Ah, olha só Um salão de jogos Esse navio é demais mesmo E como isso pode curar o meu enjoo? E essa aqui é a melhor parte do salão de jogos Uma cuia de Beyblade? Mas que surpresa Por que? Não deveria ser? É, como eu disse Esse navio é demais A gente estava falando sobre treinar de novo E esse aqui parece ser o lugar perfeito Que tal, Chief? Está pronto pra botar a gente nos eixos? E ele está doido pra abrir o laptop Quero ser o primeiro Peraí Não podem estar desafiando essa garotada pra uma luta São todos amadores E vocês vão ganhar mole Você quer que a gente lute um contra o outro? Não, isso não adianta Agora um já sabe os lances do outro Mas então o que vamos fazer? Tá bom Temos que começar a pensar fora da cuia A primeira coisa que eu quero é que vocês revisem algumas lutas anteriores Examinem os momentos decisivos Você tem muitas imagens, Dizzy? Dá até pra abrir um canal só de Beyblade Em outras palavras, muitas Nem brinca A Dizzy tem um receptor de satélite miniatura pra sintonizar as TVs Assim como um computador embutido pra capturar imagens Não usamos muito, mas agora vamos usá-lo Porque agora nós precisamos Acho que você tem razão, Chief Eu ensinei tudo o que ele sabe Eu escolhi momentos de três lutas específicas por uma razão importante É para realçar uma coisa sobre a nossa equipe Realçar o quê? Hum, dê uma olhada Nossa, que emocionante É como se fôssemos ver um filme Alguém trouxe pipoca? Observe a primeira luta do Tyson com o Kai Antes dele entrar pra equipe dos Blade Brothers E virar o nosso líder No torneio asiático, a luta do Tyson Quando o cabeça quente do líder É a equipe dos White Tigers E mais recentemente luta contra o Steve dos All Stars No torneio americano Ah, qual é? Você só tá mostrando os nossos defeitos, Steve Ou mais especificamente, está mostrando os meus defeitos Não exatamente Você ganhou essas lutas Mas em cada caso, ganhou as lutas melhores de três Alguém quer replay em câmera lenta? Roupa suas gracinhas pra outra vez, Dizzy É só o que precisamos ver agora Eu creio que esses pontos revelam uma tendência perturbadora No nosso estilo de lutar Ou especificamente, no nosso caso Uma falta total de estilo Não se contenha, Steve Diga como realmente se sente Que tendência perturbadora Mas não me entendam mal Cada membro dos Blade Breakers Tem habilidades fenomenais Gente, agora eu tenho que concordar com o Steve Ray, você mostra uma abordagem equilibrada nos ataques Max é um especialista em defesa sólida O Tyson é um competidor que vai com tudo E o Kai é pensativo, mas direto Mas mesmo com essas habilidades A maioria das nossas lutas é ganha com a raça Vitórias apertadas assim não serão mais o bastante Algum de vocês realmente acha que está no nível bom o bastante Para ganhar do torneio russo? Eu achei que não Vocês sabem que a concorrência vai estar muito mais forte Quanto mais forte exatamente, Steve Eu queria poder te dizer isso, Tyson Mas o problema é que quase não temos dados sobre as equipes europeias Pena que só vamos fazer uma parada rápida em Londres Antes de irmos para a Rússia Ah, Big Ben, grande coisa Eu estava pensando Se tivéssemos tempo Podíamos saber mais sobre as equipes europeias Mas já que não temos Vamos nos concentrar Pensar em novos meios de treinar Novos meios, né? Bom, eu topo qualquer coisa Quanto mais radical, melhor Eu proponho o seguinte A gente vem se concentrando muito na estratégia ultimamente Vocês precisam é de agilidade física Isso pode ser conseguido com exercícios à moda antiga, Max Você vai para a sala de musculação Tá bom E você, Tyson? Ah, é, o que eu vou ter que fazer? Você vai correr Correr? Mas para que isso? Você precisa aumentar a sua resistência e aprender o valor da paciência Correr é bom para o coração e limpa a mente A pista em volta do convés de passeio é de aproximadamente 250 metros 40 voltas no convés vão dar uns 10 quilômetros É, e eu é que vou contar as voltas Ah, eu tenho que dar 40 voltas Ray, o seu exercício vai ser... Olha, Chief Você não sabe que temos que esperar uma hora depois de comer para nadar? Olha, eu acabei de comer Então a gente conversa daqui a uma hora Ah, tá legal Eu espero Bom, alguém aí viu o Kai? Isso aqui pode ser o compartimento de carga do navio Mas eu não conheço outro lugar tão tranquilo e sossegado agora Aí, ganhei Eu sou a próxima, mas eu preciso de um adversário Belo cabelo, ou será um capacete? Ele tá brincando, sério Gostamos do visual Você ficou de fora vendo a gente lutar E que tal você lutar agora, hein? É E aí, o que acha? Você topa? O Kenny fica só falando, mas nem vem correr Eu nem vejo ele fazendo exercício Fica só digitando no laptop Puxa, 40 voltas no navio Não parecia muito a princípio O bigoduto de novo Nossa, estou ficando cansado dessa camisa cafona Chega de correr Se o Tiff não tiver uma ideia melhor Ele é quem vai correr De mim Ah, agora tá melhor Hum, dá licença Ei O que que houve aqui? Isso está cheio de Beyblades quebradas Parece até um ferro velho Foi o cara de cabelo roxo Ele destruiu as nossas Beyblades Não bastou ganhar da gente Ele é mal Você não vai a lugar nenhum Até me dar uma chance De ganhar de você, sabichão 3, 2, 1 Let it rip Não Não Minha Beyblades Ele acabou com ela Calma aí Um verdadeiro lutador de Beyblades Não precisa destruir a Beyblades do adversário Quem é você, afinal? E aí? Seria mais fácil perguntar Por que você liga pra esses garotos? Eles são os amadores E são todos ruins Só porque sabem puxar uma correia Já vão logo achando que são lutadores de Beyblades É ridículo Eu tive que botá-los em seus lugares Este jogo é pra ser levado a sério Ah, você é um brigão E por sua causa Esses garotos talvez não queiram jogar nunca mais E eu com isso Foram eles que me desafiaram Eu nem gosto de brigas Quem é você? Eu só como todo mundo neste cruzeiro Um viajante cruzando o Atlântico Pra chegar a Europa E você? Quem seria? Eu sou o Tyson Da equipe Blade Breakers Acho que sim Já ouviram falar de mim? Tyson, agora é com você, cara Luta com esse encrenqueiro e ganha dele Ah, eu não sou um amador Sou um profissional E tô te desafiando, obrigão Grande coisa Eu já assisti a sua equipe jogando pela televisão Vocês foram tão chatos que eu acabei dormindo no sofá Você é um sortudo enganador Só isso Agora, se me der licença Eu tenho que voltar pra minha suíte de luxo na primeira classe Eu acho que está com medo Eu tentei te tirar dessa com dignidade Mas já que me acusa de ser covarde Você me forçou a responder E vai lamentar profundamente por ter dito isso Eu daria tudo pra acalmar o meu estômago Pra fazer uma só refeição Que não vá parar no fundo do mar Rápido, está rolando uma luta de Beyblade Aposto que o Tyson ia querer ver essa luta em vez de correr Um dos jogadores é o Tyson dos Blade Breakers Ah, Tyson O garoto que estava correndo estava mandando ver lá na cuia Vamos lá O Tyson começou uma luta? Por que não me disseram? Acho que o aparelho não está funcionando Porque ele não se mexe Um cara do Blade Breakers está lutando lá embaixo Um cara? É o Tyson Tyson, você não devia estar correndo? O quê? Você fez isso? Claro que não, Tiff Mas eu vim derrotar o cara que fez A corrida vai ter que esperar Eu entendo Quem fez isso? Ele ainda não falou o nome dele Oi, Kai Eu não conheço ele, mas com certeza ele é muito bom Eu é que vou julgar isso Já faz muito tempo que eu derrotei uma pessoa de quem não sabia nada Mas vou fazer com que esse cara não se esqueça quem sou 3, 2, 1 Let it rip! Tudo bem, obrigão Eu vou te ensinar a não mexer com garotos que só estavam querendo se divertir A única coisa que você vai me ensinar é como um otário que nem você sabe perder Esse cara deve ser profissional Então por que ainda não vimos ele jogar? Ei, Tiff, uma fera beat comeu a sua língua? Peraí, estou captando leituras sísmicas sérias vindo da Beyblade do cara Volta para a sua suíte de luxo e chama o serviço de quarto Porque vou acabar com você Ataque, Dragun! Lindo, né? Agora, sente a pressão Nossa, esse cara é muito poderoso Isso pra dizer o mínimo Está me empurrando pra fora Não! Mais uma vitória minha, claro Calma aí, cara, ainda estou dentro Acredite no que quiser, amigo As suas chances de ganhar são menores que zero Hora da arma secreta Tudo bem, Dragun, atacar! Um sucesso em todos os países Dá um oi pra minha grande fera beat azul, cara! O grito é assim Agora, pode dar tchau! Eu não entendo O Dragun não está fazendo nada Então você é um garoto com um brinquedo grande, não é? Então tá, mas não vai adiantar nada Grifolio! Um sucesso em todos os países A grande grande nos faz muito felizes Essa fera beat Rei enorme Eu sabia que ia ter gente assim É o nosso toque de despertar Você não me engana Porque as feras beat de verdade não são tão grandes Ah, mas ele é de verdade Você vai ver Tão poderoso Acho que o Tyson está encrencado Fica nele O Dragun foi totalmente sobrepujado Ele está hesitante É, mas o outro não está E o Tyson não sabe como enfrentá-lo Grifolion, ataque! O Dragun Isso foi por me fazer usar o Grifolion Eu não precisava dele Para ganhar desses espinhentos Mas você tinha que mostrar Que era grande Só porque tinha uma fera beat Mas eu tenho uma novidade Para você, meu amigo Ela é pequena e fraca Que nem você Você se acha muito habilidoso Mas não merece estar No mesmo navio que eu Então, por favor Fique fora do meu caminho Se vocês me dão licença Eu tenho uma festa No convés da primeira classe Ainda estamos esperando Para saber o seu nome Meu nome é Robert Finalmente, eu vou usar a minha câmera lenta Olha só o movimento da Beyblade do Robert É a maior velocidade de giro que já vimos Não foi à toa que ele destruiu os Beyblades dos garotos Ele gera um furacão Não se sinta mal, Tyson O seu coração estava no lugar certo Quando ofereceu ajuda aos garotos Você não sabia que ele ia usar uma super fera beat Como aconteceu isso, Chief? Agora temos que estar preparados para tudo Bom, não estamos E a razão é óbvia, viu? Nem todos os melhores lutadores de Beyblade do mundo vão aos torneios Temos falhas sérias na nossa base de conhecimento Como se isso importasse Como é? O Robert acabou comigo, gente A gente não tem a mínima chance Se há outras mega fera beats por aí, estamos fritos Como pode dizer isso? Você é sempre o primeiro a dizer que nunca se deve jogar a toalha O Max tem razão Não há por que entrar em pânico só por uma derrota Claro Para você falar é fácil Não foi você quem perdeu Se eu não tivesse pulado fora no último instante Ele teria destruído o dragão Eu recuei e me segurei Tyson Eu estraguei tudo, Chief Deixei os garotos na mão e a minha equipe também Que bom que a câmera da Disney estava desligada Eu não ia que ele rever isso Eu discordo totalmente Nós temos sempre que lembrar os pontos baixos Não você de joelho especificamente Mas sim como a nossa equipe foi derrotada por um estranho Isso vai ser um lembrete constante De como nós jamais podemos dormir sobre os louros Estou me referindo a equipe toda, Tyson Essa derrota podia ter acontecido a qualquer um de nós É um bom conselho, Kai Com certeza Estou sentindo um momento de união Mas antes de um abraço em grupo Eu sugiro que voltemos ao treinamento Kenny, eu acho que seu enjoo passou Nossa, é mesmo Chief Estou pronto para o seu treinamento Pronto para o que você mandar Hum, que bom ouvir isso Eu te prometo isso, Dragon Não vamos ser pegos e preparados de novo Vamos abrir a cabeça para estratégias novas Possibilidades novas Porque não sabemos mais quantos lutadores de Beyblade Como o Roberts existem por aí Mas com certeza Vamos descobrir Abertura 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.